O ferrador homem que coloca as ferraduras nos cavalos era um homem bom, ainda novo, mas a sua fama era já grande como artista. Todos os cavaleiros de grande como nome o conheciam e assim chegaram também. Os ouvidos do rei, mas as cavidades daquele ferrador. Os ouvidos do rei. E aí E aí